Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, este é o canal Olha Que Faça Tutoriais. Hoje a dica é de PC, mais especificamente de notebook. Vamos fazer um upgrade bacana aqui e vocês vão acompanhar nesse vídeo rapidamente, sem enrolação. O que eu vou fazer aqui, olha só, você pode pegar a ideia e fazer aí no seu também. Seu notebook está lento, está travando, vamos fazer um upgrade também. E olha só o que eu vou fazer, pessoal. Esse notebook é o Core 7, ele não é o modelo dos mais novos, né? Mas dá para a gente dar uma melhorada nele aqui, o que a gente está reclamando de lentidão. E aí a gente foi ver aqui, olha só, um HD de 1TB. Beleza, só que não, né? Esse é a causa aí do problema. O notebook já está com 8GB de memórias, então já está com uma memória ok. Pode melhorar também, esse modelo permite até 16, ok? Dá para colocar duas de 8 aqui nesse modelo. Mas o que a gente vai fazer, olha só. Eu retirei o leitor de DVD. Eu até tirei a capinha dele aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou usar esse adaptador. Olha só que bacana. Esse adaptador eu vou colocar o HD aqui nele, ó. E vou colocar no lugar do CD, do DVD, ok? Então eu vou ter um HD de backup aqui no lugar do DVD. E vou utilizar um SSD para turbinar este notebook. 120GB é mais que o suficiente, porque o backup vai estar aqui no HD de 1TB. Tem espaço mais que o suficiente também. Então a gente vai fazer esse belo de upgrade. A gente escolheu este modelo aqui, que é muito bom. Diga-se de passagem. É de marca, né? Então vale a pena. E a gente vai instalar aqui, a gente vai fazer esse baita upgrade aqui. Que a gente vai gostar, tenho certeza. Vai utilizar o mesmo HD que tinha. Vai colocar o sistema no SSD e já era. Então bora fazer, né? Vamos fazer os procedimentos aqui. Hoje todo mundo sabe que para turbinar o sistema é necessário ter um SSD. Eu vou utilizar este modelo aqui no notebook que eu estou fazendo um upgrade. HP SSD S700 2.5. Ideal para notebook, mas pode ser usado também em desktops. SATA 6GB. 120GB. Esse aqui tem alta performance. Durável e silencioso. Claro, porque não tem mais disco aqui dentro. Trata-se de memórias sólidas. Então vamos fazer um box aqui. Vamos ver o que tem dentro. Olha só que bacana. Vem na caixinha certinho. Já vem os parafusinhos. E vem também o manual. Instruções. E todas as informações aqui, pessoal. Olha só que bacana. É a HP também trazendo os seus modelos de SSD. Vamos fazer aqui o upgrade. Se você interessar em modelos da HP ou qualquer outro modelo, vou deixar na descrição aí para vocês conhecerem. E se você precisa turbinar o seu notebook e seu computador, links na descrição. Valeu? Maravilha. O SSD já está aqui. Vamos agora colocar o HD. Mas antes, eu vou formatar isso aqui já. Vamos deixar ele já pronto para o sistema. Maravilha. Vamos já ligar o pendrive com o sistema aqui. O sistema original, claro. A gente baixou no site da Microsoft. Agora vamos mandar ver na instalação do Windows. Eu acho que vai ter que configurar o boot, né? Foi, galera. Foi. Até coloquei o pendrive de cá agora. Mas foi. Agora, bora seguir os procedimentos aqui, né? Sério, pessoal. É muito rápido a formatação com o SSD. Com o pendrive, então, é mais rápido ainda. Ah, vamos relaxar, então. Vamos relaxar aqui. Obrigado por sua paciência. Por nada. Pessoal, encaixei direitinho. Usando a mesma capinha. Não vai ficar feio. Então, é bacana demais. Agora, vamos ligar o note para ver se vai reconhecer certinho. Mas antes, eu vou parafusar aqui embaixo. Beleza. Vamos ligar aqui. Cara, com o SSD, o notebook fica outro, galera. Olha só, já ligou. Porque não deu nem cinco segundos. Vou colocar a senha aqui. Maravilha. Agora, vamos ver se vai ter que reconhecer o HD. Ah, já reconheceu aqui. 1TB. Já virou o D2 pontos. Agora, está prontinho aqui, ó. Já está como backup, vamos dizer assim. 1TB. E o disco C, o SSD. Agora, é só finalizar a instalação aqui. E está prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal. Olha que belezinha que ficou. Rápido. Com HD de backup. Eu gostei demais. E espero que vocês tenham gostado também. Então, não esqueçam. Deixe seu like, que é muito importante. E siga aí, que tem muitas dicas. Mais de dois mil vídeos aqui no canal. Olha que eu faço tutoriais. Mas, com certeza, um deles vai ser útil para vocês. Então, até a próxima. Valeu. Fui.